ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Estudante é assassinado e professora baleada na saída da escola na zona norte da capital. Também na zona norte, vendedor de jujubas se recusa a entregar celular e é morto por assaltantes. Na zona leste, professor de natação é assassinado depois de ter a casa invadida por criminosos. Feira de Agronegócios espera público de 200 mil pessoas até esse domingo no Parque das Laranjeiras. E ainda pesquisadores criam um aplicativo para monitorar onças na Amazônia e em outras regiões do país. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Um estudante morreu e uma professora foi baleada na saída de uma escola na zona norte de Manaus. A polícia ainda investiga a motivação do crime. As imagens mostram o momento em que o jovem de 23 anos espera o socorro do SAMU após ser alvejado a tiros na saída da escola. Ele foi identificado como Célio Oliveira Lima. No local do crime, as marcas da violência. Mas ele não foi o único atingido pelos disparos. A professora Delva Vieira Cavalcantes, de 49 anos, também foi atingida na coxa direita durante o ataque. De acordo com a polícia, as vítimas desciam a escada da escola. Já saíam da aula quando foram surpreendidas pela ação de um criminoso que chegou parcialmente fardado e usava um boné. Ele disparou várias vezes contra um dos estudantes. E também um dos tiros atingiu a professora. Policiais militares da 27ª CICOM fizeram buscas aqui na área, mas não conseguiram localizar o suspeito. O caso aconteceu na escola estadual José Bernardino Lindoso, mas conhecida como Quarentão, no Novo Aleixo. Moradores da região informaram que a escola fica próxima a uma área conhecida como Buracão. Segundo eles, lá tiroteios são comuns. A professora e o estudante foram levados ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste. Lá, servidores da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, a Seduq, impediram que familiares das vítimas falassem com a imprensa. Célio foi atingido nas costas e abdômen. Ele morreu durante o procedimento cirúrgico. Já a professora fez exames e foi liberada. A polícia civil investiga a motivação do crime. E uma aula de física dentro de uma feira escolar por pouco não terminou em tragédia. Foi na Escola Estadual Sebastião Loureiro Filho, no João Paulo, Zona Norte de Manaus. Alunos faziam o experimento com pólvora quando aconteceu uma explosão. Eles saíram correndo, como mostram essas imagens. As chamas quase atingiram o teto e o fogo foi controlado com a ajuda de extintores de incêndio. Em nota, a Seduq informou que não houve feridos. Nesta sexta-feira, um vendedor de jujubas foi assassinado na Zona Norte de Manaus. Ele teria se negado a entregar o celular para dois criminosos que estavam em uma moto. Foi na rua Pintacilgo, no bairro Colônia Terra Nova. Imagens de câmeras de segurança mostram que uma primeira pessoa passa e logo em seguida outros dois homens, em uma moto. O piloto caracterizado como um mototaxista e o carona aparentemente passageiro. Eles fizeram um arrastão no local. Uma das vítimas foi um vendedor de jujubas de 20 anos, que estava trabalhando. Ao ser abordado, ele reagiu e foi atingido por uma bala. Mesmo ferido, ainda tentou pedir ajuda. Depois que o vendedor de jujuba, baleado, correu e caiu aqui neste local, as pessoas aqui da rua ainda tentaram socorrê-lo, só que ele não resistiu e morreu na hora. Os criminosos não conseguiram levar o celular da vítima e fugiram sem serem identificados. A polícia investiga o crime. Em Parintins, a polícia prendeu o suspeito de ter matado uma adolescente de 16 anos no dia do aniversário dela, é isso mesmo. Ele era conhecido da vítima e disse à polícia que não lembra como matou, porque estava drogado. Daniela Simas Figueiredo foi assassinada na noite desta quinta-feira, quando comemorava o aniversário de 16 anos. O crime aconteceu neste terreno no bairro Itaúna 1, Zona Sul de Parintins. O suspeito é um conhecido dela, Érico Tavares da Silva, de 18 anos. Daniela e mais quatro amigos, entre esses Érico Tavares, estavam juntos na comemoração do aniversário da vítima. Na manhã seguinte, ela foi encontrada aqui neste local, morta, sem roupa e com o rosto desfigurado. O assassino não sabe dizer por que matou a jovem, porque ele estava drogado. Após a identificação da vítima, foi possível identificar que o Érico passou praticamente toda noite, a madrugada, com essa vítima, nos bares. E várias pessoas testemunharam que viram ele arrastando a vítima pela cidade até o local onde ela foi encontrada. Érico Tavares da Silva foi ouvido pela polícia e vai ser encaminhado à unidade prisional de Parintins. Ele deve responder pelo crime de feminicídio. A seguir, neste dia do feirante, nossos repórteres mostram histórias de vida desses profissionais que atuam aqui na capital. É o que você vê depois do intervalo. Música Música Música